Música Estamos próximos de comemorar 8 anos de existência da Rede Supera. Estamos franqueando há 7 anos, começamos a partir do primeiro ano de operação. Hoje somos um sucesso em todo o Brasil, temos mais de 100 unidades em todos os estados da federação. Já temos também uma unidade em Portugal e temos um modelo de negócios enxuto que permite uma alta rentabilidade ao franqueado dentro de um mercado em franca expansão com o mercado da mente humana, focado não só no desenvolvimento cognitivo como também na qualidade de vida, focado na terceira idade. Estamos iniciando hoje a 7ª Convenção Supera. É um momento muito especial para todos nós. Contamos hoje com quase 60% da nossa rede. E é um momento que a gente dedica muito esforço, muito carinho para trazer ao nosso franqueado qualidade de informação, troca de experiências e muito mais do que isso. Trazer ao franqueado atitudes e trazer ao franqueado insights para que ele possa fazer diferente em 2014. 2013 foi um ano muito bom para a rede, mas a gente quer que o nosso franqueado consiga se inspirar, consiga encontrar as respostas para que 2014 seja um ano muito melhor. É muito importante a participação do franqueado na nossa convenção porque isso fortalece o grupo, estreita os relacionamentos e traz também subsídios, informações, experiências para que o nosso franqueado faça diferente, faça melhor no ano que está por vir.